Avenida Bandeirantes, quase que no cruzamento com a Francisco Félix, região do bairro Bom Pastor. O carro vinha nesse sentido. Ao chegar exatamente neste ponto, acabou atropelando um grupo de pessoas que estava fazendo caminhada. Inclusive aqui no local, muito sangue de uma das vítimas que ficou caída exatamente aqui. Daqui foi socorrido pelo SAMU até o hospital regional. O veículo desgovernado acabou simplesmente atravessando aqui a Avenida Bandeirantes e veio aqui neste sentido, chocando-se contra a parede, a porta de entrada desta empresa aqui. A gente pode ver aqui a situação que acabou ficando o carro. Olha só, o choque acabou sendo contra a porta, mas pegando aqui a viga de sustentação da parede. A parte da frente do veículo ficou bastante danificada, como a gente pode observar aí. De acordo com as informações das pessoas que estavam fazendo caminhada, o motorista, ao sair do veículo, as pessoas perceberam que ele possivelmente estava embriagado. Devido aos ferimentos que teve, a gente vê aqui sangue na porta do carro, ele também foi socorrido pelo SAMU até uma unidade hospitalar. Uma latinha de cerveja foi retirada da parte de dentro do veículo. Olha só, muita mancha de sangue aqui pela parte de trás. Provavelmente o local em que a guarnição do corpo de bombeiro, o SAMU, teve acesso à parte interna do carro para poder tirar o seu condutor. Olha só, a porta aqui da frente da empresa completamente amassada. Daqui de fora dá para a gente ver o material que é comercializado aqui, que ficou, foi arrastado ali pelo veículo. Os produtos que estão lá dentro da empresa. De acordo com as informações do que a polícia vem levantando aqui junto às pessoas que passavam no local, o motorista teria consumido bebida alcoólica, estava dirigindo embriagado, perdeu a direção do carro, atropelou um grupo de pessoas que fazia a caminhada. Uma destas pessoas ficou em estado mais grave, socorrido pelo SAMU e o próprio motorista do veículo também, com ferimentos, foi socorrido até uma unidade hospitalar para receber os atendimentos médicos necessários. Investigadores da Polícia Civil já estão aqui no local para fazer o registro do boletim de ocorrências. Investigador, qual a informação que o senhor tem com relação a esse acidente? Exatamente, depois da informação de um grave acidente na Bandeirante, logo nas primeiras horas da manhã, pôde constatar que o veículo envolvido no acidente, o seu condutor, após perder o controle, atropelou pessoas que faziam caminhada aqui pela Bandeirante, desgovernado, veio a colidir frontalmente com a entrada dessa loja. Aqui tudo indica, há indícios que ele possa estar embriagado, serviço esse que nós vamos dar continuidade para verificar a real situação dos fatos. A lata de cerveja caída do lado do carro, ela estava dentro do carro? É, acredito que estava dentro do carro, né? E vamos dar continuidade agora aos trabalhos para saber a real situação e punir aquilo que tiver que ser punido e esclarecer aquilo que tiver na nossa competência.